A comunidade está sendo convidada no site da Prefeitura de Porto Velho a participar de um levantamento da demanda pelos cursos de graduação, pós-graduação que poderão ser ofertados na modalidade à distância no Centro de Formação anexo ao Teatro Municipal Banzeiros. O espaço funciona como um polo da Universidade Aberta do Brasil. Há alguns anos já funciona esse polo da Universidade Aberta do Brasil, é um polo conceito 5 na Capes, que é uma raridade, ou seja, a gente consegue trabalhar com um nível de qualidade bastante significativo e a gente quer, na medida do possível, ampliar essa procura e ampliar a oferta de vagas no ensino superior em parceria com a UAB. O Secretário Municipal de Educação explica que a ferramenta de pesquisa tem como objetivo mapear a demanda e nortear a possibilidade de abertura de novos cursos para o segundo semestre de 2018. No caso da UAB, é uma parceria onde o município tem pouquíssimo custo, porque, na verdade, a gente funciona em parceria com institutos e universidades federais, então a gente entende que o gasto é muito pequeno mediante o benefício que a população tem em poder fazer um curso superior, um curso de tecnólogo, então é uma forma da prefeitura, a custo muito baixo, poder oferecer mais essa oportunidade para a população de Porto Velho. Marcos lembra que o formulário pode ser respondido por estudantes que concluíram o ensino médio, professores que desejam obter segunda licenciatura e outros membros da comunidade interessados na educação superior à distância de forma gratuita. Então é importante que, em determinado momento, a prefeitura faça esse chamamento público para que ela possa estimar a demanda real em cursos de graduação que a população tem, que os seus servidores tenham, para a gente poder pleitear junto a esses institutos e universidades para que esses cursos venham e a população possa ter acesso a isso.